O que eu quero investindo? Eu quero liberdade. Eu quero renda passiva. Se eu quero renda passiva, não tem como eu focar no curto prazo e ter resultado. Eu vou ter que trabalhar para gerar essa renda. Então, o meu recado é para ti. Tu quer especular? Leva isso como um trabalho, como uma profissão, não como investimento. Nada contra, tá? Mas tu tem que tomar a tua decisão. O que tu vai fazer? Tu vai querer trabalhar para ganhar dinheiro ou tu vai trabalhar com outra coisa e aí tu vai investir para ganhar dinheiro com as duas coisas. Porque se tu encarar isso como trabalho, tu vai ter uma fonte de renda. E um dos grandes segredos dos bilionários é tenha múltiplas fontes de renda. Esse é um dos grandes segredos dos bilionários. Então, se eu quero... Poxa, Vinícius, eu não quero ser bilionário. Poxa, se tu quer ser milionário, poxa, eu não quero ser milionário. Se tu quer ter tranquilidade financeira, tu vai precisar de ter várias fontes de renda. Então, se eu escolho especular, eu tenho uma fonte. Eu vou ter que trabalhar com isso. Essa é uma profissão, certo? Agora, se eu escolho trabalhar com uma profissão específica, e eu também investir, eu tenho duas fontes de renda. E quanto mais dinheiro eu gero nessa minha fonte de renda principal, mais eu invisto e mais eu ganho sem fazer nada, vindo da minha renda passiva. Então, o que eu te digo? Poxa, o processo de investimento com foco no longo prazo, ele te proporciona a não dependência mais do trabalho, a tranquilidade, a liberdade. Se tu decidir continuar sempre trabalhando para gerar dinheiro, e tu não focar no longo prazo, não focar na renda passiva, tu vai sempre ser dependente do trabalho. E aí, quando chegar o momento que tu cansar, sei lá, esse momento pode chegar, vai estar pronto, vai estar pronta.